Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Luciana Barreto e está começando mais um episódio do O Que Eu Faço, o seu podcast de finanças e investimentos, o podcast mais queridinho dos nossos corações e, claro, que ao meu lado está o mais querido ainda, Fernando Nakagawa. Oi, Naka. Oi, Lu, e oi a você que está nos acompanhando em mais esse episódio. No episódio de hoje a gente vai falar sobre investimentos, mas a gente não vai falar daquelas queridinhas do mercado financeiro, da Bolsa, a gente não vai falar das gigantes que estão listadas lá no Ibovespa, que são estrelas. Pois é, hoje o papo é sobre as desconhecidas do mercado, que saltaram e subiram rápido na Bolsa e fez todo mundo olhar para o lado para ver essa ascensão. E para nos ajudar com dicas de como melhor entender essas ações, que roubam os holofotes das companhias lá do topo, a gente conta com a presença do Lucas Teixeira Barbosa, que é analista da Santander Corretora. Seja muito bem-vindo ao O Que Eu Faço, Lucas. Boa tarde e muito obrigado pela oportunidade de participar. Legal. Lucas, acho que uma coisa que deixa a gente sempre com uma pulga atrás da orelha é A valorização de uma ação é um bom termômetro para se investir nela? A resposta curta seria não necessariamente. Em alguns casos, a valorização de uma ação pode indicar o ponto de virada de uma ação, porque a percepção de mercado para essa empresa mudou. Um exemplo típico disso é uma empresa que está reportando resultados ruins, e em um determinado trimestre ela supera as expectativas e o papel começa a mostrar uma performance boa. Isso pode ser um sinal de um momento operacional melhorando, mas a gente tem que pensar, existe sempre o risco da valorização do papel ter deixado o papel caro, e é aí que o papel da análise é muito importante. A gente precisa analisar o cenário macro e microeconômico, elaborar projeções financeiras para se entender se uma ação é um investimento bom ou não depois dessa valorização da ação. E aproveitando a pergunta do NACA e jogando um gancho, quais tipos de informações são importantes ter e saber antes de escolher um papel para investir? Eu acho que isso é um ponto muito relevante, principalmente quando nós, como pessoa física, estamos investindo em uma ação. Tem um grupo de informações que eu acho muito importante saber na hora de escolher um papel. As mais básicas são, em qual setor essa companhia está inserida? Como essa empresa é afetada por variações, por exemplo, queda no PIB, aumento de inflação, variação cambial, aumento da taxa Selic. Eu estou dizendo mais uma ideia, tá? Você precisa ter uma noção de qual é o risco que você está tomando quando está investindo nessa ação. Outra coisa muito relevante para você saber, quem são os competidores dessa indústria e quem é o competidor dominante da indústria? Se você está investindo na empresa dominante, ou se você está investindo no patinho feio que está tentando ganhar participação de mercado. Eu acho que um erro muito comum é a gente achar que porque uma empresa cresce, o papel também vai subir. O mercado financeiro faz rotineiramente análises e projeções financeiras para cada companhia, então muitas vezes o crescimento de um setor ou de uma empresa já estão na expectativa do mercado. O que é importante entender é se tem alguma chance de revisão para cima ou para baixo das expectativas de mercado e é aí que a gente vai ver o papel subir ou cair. Muito bem, olha, quem acompanhou os episódios recentes sabe que a gente tem falado bastante sobre uma palavrinha que é muito comum, que é liquidez. Essa palavra tem muita liquidez no nosso podcast porque ela está toda hora aqui. Mas no caso das empresas menores que estão na Bolsa, Lucas, é fácil vender os papéis para ter aquele tão sonhado lucro? Eu acho que tudo depende do volume de ações que você quer vender. Por isso que a minha recomendação para quem está ouvindo no podcast é você ajustar o tamanho do seu investimento ao tamanho da empresa. Então várias empresas pequenas, só para você ter uma ideia, elas negociam uma média de 30, 50 mil reais por dia. Enquanto as empresas grandes estão falando de uma média de negociação de dezenas ou centenas de milhões de reais que trocam de mão todo dia. Então eu acho que assim, você precisa ajustar o tamanho do seu investimento pelo tamanho da empresa. Só para te dar um exemplo hipotético aqui. Se uma ação tem uma liquidez diária de 10 mil reais por dia, ou seja, a média diária de negócios dela é de 10 mil reais, eu não recomendaria para alguém montar uma posição de 30 mil reais nessa ação. Eu digo isso porque se em um dado momento o investidor resolve desinvestir do papel em uma situação em que a empresa teve alguma surpresa negativa, ele vai levar alguns dias para desinvestir e possivelmente outros investidores farão esse mesmo movimento. Então tem grandes chances do investidor desvalorizar ainda mais a ação ou tentar vender essa ação. As ações dessas empresas têm liquidez igual às chamadas blue chips? Só para começar essa resposta, vamos definir o que é liquidez e o que é blue chip. Acho que o primeiro liquidez, o jeito que a gente gosta de olhar, é um termo em inglês que chama ADTV, que basicamente quer dizer Average Daily Traded Volume, que é basicamente o seguinte, se você pegar o número de negócios que essa ação teve em um dado período, então por exemplo, vamos pegar os últimos 30 dias, tá? Nos últimos 30 dias, quantas ações foram vendidas, a qual preço e qual foi a média de negociação diária se a gente pegar cada ação que foi vendida a cada preço dela, tá? E daí no final do dia você vai ter um número, uma métrica que é em reais, tá? Então por exemplo, uma determinada ação teve uma média de negociação por dia de 10 mil reais, outra determinada ação teve uma média de negociação diária de 50 milhões de reais, tá? É muito comum a gente ver números nessa ordem de grandeza, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, obviamente as empresas menores estão falando da casa de milhares de reais, tá? As blue chips, só para definir também, são as empresas de maior porte, normalmente empresas dominantes de mercado, empresas que são conhecidas já há muito tempo no mercado, tá? Tem já um histórico de acionistas que investem nessa empresa há algum tempo. E daí respondendo diretamente a pergunta, tá? Se as ações dessas empresas menores têm liquidez igual a das blue chips, no geral essas empresas menores têm uma liquidez muito menor do que as blue chips, tá? No geral estamos falando de empresas menores com liquidez de menos de um milhão de reais por dia, enquanto as blue chips têm dezenas ou centenas de milhões de reais de negócios acontecendo por dia. Isso não quer dizer que é bom ou que é ruim, tá? A única coisa é que o tamanho do investimento tem que ser ajustado a esse fator. Sensacional, Lucas. Muito legal a sua explicação. E se você se interessou por essas outras ações, as blue chips, a gente tem um episódio aqui no feed do O Que Eu Faço, só sobre isso, com dicas para você escolher as melhores blue chips. Lucas, mega obrigado pela sua participação. Foi muito legal ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado a todos e bons investimentos. Um grande abraço também para vocês que nos acompanharam até o finalzinho desse episódio. A gente se vê logo mais. Tchau, pessoal. Tchau, Naka. Obrigado pela companhia, gente. Logo a gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.